A seletiva da Francana, que já está preparada para esses dias agora, a partir das 14 horas, dia 16 e 17 de fevereiro, vai ocorrer lá no campo da RB Sports, ou Rosenboy Sports, na Avenida Pascoal Poliquana, onde era o clube Amazonas, a sede do Rosenboys. Então vai ser aí uma seletiva para a montagem das equipes para a disputa do Paulista, da Federação Paulista de Futebol de 2023, para a molecada de 15 anos, sub-15, dias 16 e 17, a partir, portanto, das 14 horas. São os nascidos em 2009 e 2008, tá? Se puder, aí fica o pedido de doação de um quilo de alimento não perecível. É preciso levar também documento obrigatório de RG e exame médico. E, claro, uma camiseta branca, sem estampa, short e meia preta, para poder fazer parte do elenco lá do treinamento e passar pela peneira. Viu, Samuel Sim? Bacana, é a molecada, né, que sonha em ganhar o espaço no mundo da bola e nada melhor do que vestir a camisa da cidade onde você mora. Começando, Francana servindo de vitrine também para muitos atletas, não só aqui da região, mas para o Brasil e o mundo também.